Muito boa tarde, hoje 4 de outubro de 2018 está começando a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje temos a honra de receber aqui em nossos estúdios da TV Estação 26, o candidato a deputado federal, Newton Lins. Veio conversar sobre os seus projetos e propostas para a Câmara Federal. Muito boa tarde, candidato. Seja muito bem-vindo à Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Carlos, é um prazer imenso estar aqui, hoje aqui. Aliás, me dá até uma sensação melhor do que se eu estivesse nessas tradicionais emissoras, porque essa oportunidade que a gente tem em emissoras que nascem da vontade popular, que nascem, são muito mais espontâneas e tem uma penetração muito importante na sociedade. Então, é um prazer enorme e eu aproveito até, inclusive, para parabenizar o trabalho que vocês vêm realizando, de esclarecimento à sociedade, trazendo nomes de peso que eu conheço aqui para vir expor suas propostas aqui para o Distrito Federal, seu pensamento sobre o Brasil, sobre as questões mais prementes que nós precisamos resolver aqui para o Distrito Federal. Então, eu é que agradeço a oportunidade pelo convite. Muito obrigado. Muito bem. Candidato, Newton Lins, eu sempre tenho um hábito em meus programas, eu gostaria que você conversasse com a população do Distrito Federal contando quem é Newton Lins, fazer um breve resumo da sua história. Ah, pois não. Aliás, eu sempre gosto, você sabe que baiano gosta muito de contar a sua história. Eu sou um baiano, sou de Salvador, minha família é de Salvador, sou um de cinco filhos. Meu pai, nós viemos para cá em 1968, Brasília ainda era um grande canteiro de obras, mas poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver o que nós vimos em termos de obra. Eu ainda vi a catedral ainda sendo construída, ainda não tinha sido terminada, a ponte Costa e Silva, a ponte ainda não estava em construção, e os redimunhos ainda giravam altos aqui, de poeira, a gente saía com a roupa branca e voltava ela de outra cor, era difícil manter a roupa limpa naquela época. E eu vim para cá em 1968, eu sou engenheiro florestal, formado na UNB, também sou advogado, tenho livros publicados na área de direito, e atualmente eu tenho um escritório, eu advogo, e sou candidato, sou presidente de um partido, partido ao qual estou filiado há 18 anos, eu ingressei nesse partido, ele tinha ainda um registro provisório, eu fui advogado desse partido, e acabei por conta de convite do presidente nacional, acabei integrando, presidir esse partido em nível nacional durante 3 anos e meio, nós tínhamos 5 deputados federais, e tenho minhas propostas, passei por vários governos do Distrito Federal, participei do governo José Aparecido de Oliveira, ocasião em que eu tive uma participação que considero importante para a minha vida pessoal, profissional, uma vez que eu fui responsável pelo acompanhamento das obras, do cronograma de trabalho, eu acompanhava para o governador José Aparecido, o cronograma de obras de construção de samambaia, e da construção do Paranuá, e da fixação da Vila Planalto. Isso foi uma experiência muito gratificante para mim, porque naquela ocasião, o governador José Aparecido abriu as avenidas dessas cidades, transferiu o Paranó, que era na beira do lago, transferiu, então eu participei de todo aquele processo, fiz de tudo, viu? Até apartar a briga de gente brigando pelo mesmo lote, eu ia para as obras, com a butina, acompanhava lá para o governador, o governador José Aparecido me cobrava muito, eu trabalhava sábado, domingo, feriado e tal, e aí, nessa mesma ocasião, Carlos, eu tive a oportunidade, a grata satisfação, de ir receber no Palácio do Buriti, quando ele ingressou o Roriz, Joaquim Roriz, até uma coisa que nunca saiu da minha mente, foi eu abrindo a porta para ele conhecer o gabinete dele, eu continuei, eu estava no governo José Aparecido, e quando o Joaquim Roriz, que ingressou no governo, por indicação ainda do presidente da República, José Sarney, porque naquela época ainda era, governadores eram indicados, né, ainda, e então eu tenho essa satisfação, e eu me recordo, assim, que Joaquim Roriz tem muitas, eu tenho muitas lembranças gostosas com ele, sabe, ele me chamava de juventude, ei, juventude, né, e ele me dizia, olha, você tem tanto contato com as lideranças aqui, no Distrito Federal, porque naquela época eu era de outro partido, eu era do PMDB, eu fui presidente do PMDB, jovem, e ele falou assim, olha, eu queria que você me apresentasse as lideranças, que você conhece e tal, aí eu passei uma relação para ele, e a gente foi chamando essas lideranças, e ele foi recebendo essas pessoas, e aí ele foi empreendendo o seu início de carreira política, então, para mim, é uma satisfação muito grande. Tive raros momentos interessantes com ele, porque como eu era assessor do Joaquim Roriz, e ele era uma pessoa muito simples, e às vezes eu ia na residência oficial para despachar com ele, eu chegava de manhã, às vezes com os papéis, e teve ocasiões que ele estava fazendo a barba, eu sentado do lado dele, eu ia lendo as coisas, ele fazendo a barba, não, meu filho, olha, faça isso, faça aquilo, eu ia lendo para ele os documentos, e ele ia me dizendo a destinação que eu tinha que dar, aquelas coisas. Agora, Carlos, eu hoje vejo tantas pessoas deputadas, que foram deputadas, ou que são deputadas, que alardeiam atividades naquela ocasião, e eu não me lembro deles lá, no início, vieram posteriormente, e isso me surpreende, porque, na realidade, eu trabalhava nos bastidores, então, pouca gente sabia da realização da minha atividade, então, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei nos bastidores da construção, na construção daquelas cidades, trabalhei muito, eu era muito dedicado ao meu trabalho, lá no Palácio do Buriti, e tive a oportunidade de participar de vários governos, participei com o governador Arruda, com o Rosso, até com o Ilson Lima, que permaneceu um curto período à frente do governo do Distrito Federal, eu também atuei com ele, e, posteriormente, no governo que foi com o PMDB e Agnello, eu também fui convidado, em decorrência da minha experiência governamental, como um assessor, e, por isso mesmo, ocupei várias funções do governo, de primeiro escalão, e me orgulho disso, porque, sabe, Carlos, eu entendo que o governo é o único que pode fazer alguma coisa pelo povo, pelas pessoas pobres. Então, eu nunca me esquivei de atuar, seja em que governo for, de esquerda, direita, eu não tenho essa preocupação, eu quero realizar as coisas, eu gosto de realizar, a vida é uma só, então, se a gente tem a oportunidade de realizar alguma coisa para as pessoas, e você se sentir orgulho, porque a única vaidade que eu tenho é ver as coisas na rua, eu tenho uma vaidade íntima de ter participado dessas obras, porque eu sei que eu estava lá, vendo saneamento, ajudando em várias questões, até o CEP de Samambaia passou pela minha mão. Olha aí, bacana. Então, mas pouca gente sabe disso, sabe? Pouca gente sabe disso. Mas eu participei, e hoje eu estou à frente do PSL, coloquei meu nome à disposição para um cargo de deputado federal, porque acho que estou preparado. Eu me sinto preparado hoje para ir para a Câmara Federal. Certo. Preparado para elaborar. E quero ir para a Câmara Federal com uma proposta nova. Eu acho que nós precisamos acabar com o carreirismo político, fazermos com que seja menos dispendiosa a atividade do deputado. Eu pretendo, eu não preciso daquela quantidade enorme de assessores, que normalmente os deputados têm, porque, primeiro, porque eu sei escrever. Eu sei preparar meus documentos. Então, eu não preciso de uma gama enorme de assessores, não preciso de auxílio de nenhuma espécie, moro em Brasília, essa coisa toda, né? Certo. Acabar com isso, né, Carlos? Exatamente. Tem que cortar na carne. Isso não é profissão. É um ato de servir, é do orgulho de você deixar para as próximas gerações um legado de realizações e a satisfação é íntima, sabe? Continuo sendo a mesma pessoa que sempre fui, sou um advogado, cuido dos meus filhos, aliás, tem o nosso menino mais velho, é médico do Corpo de Bombeiros, concursado, o nosso filho do meio, ele faz medicina na Unibê e o mais novo, optou pela carreira militar, ele ingressou com 15 anos de idade na escola preparatória de cadetes da aeronáutica, ele está lá em Barbacena, feliz da vida, estudou no colégio militar, meus filhos estudaram no colégio militar e eu acho que hoje nós podemos empreender uma campanha limpa para Brasília, uma campanha com propostas, uma campanha com propósitos e uma campanha, sobretudo, com compromissos com o futuro, porque eu acho que Brasília está precisando voltar a ser aquela capital da esperança. Exatamente. Isso. Exatamente. Candidato, Brasília são 305 mil desempregados, como o senhor, através dos seus projetos, pretende tentar minimizar esse efeito catastrófico que a nossa cidade está vivendo. Olha, eu penso que a primeira questão mais prioritária é retirar o governo de dentro das empresas. As empresas hoje, elas têm um sócio oculto. As empresas hoje, quando um jovem resolve montar uma empresa, ele tem o seu sonho de montar a sua pequena empresa, ele já começa com o sócio. e esse sócio se chama governo. Eu sou social-liberal e essa parte do liberalismo é a que mais me atrai. É a que o governo deixa as empresas em paz. Porque uma empresa que tem como sócio o governo, um sócio oculto, que limita, e que, sobretudo, vive no calcanhar do empreendedor, cobrando impostos e fiscalizando, inspecionando, tirando a liberdade criativa das empresas, eu tenho que me posicionar contra. Então, todas as medidas que pretendo tomar na Câmara Federal serão favoráveis a retirar o governo. O governo, ele tem que normatizar, tem que fiscalizar naturalmente. Claro, sem dúvida. Mas ele não pode sufocar o empresário. E hoje o empresário está sufocado. o empresário hoje não consegue criar mais empregos porque ele tem uma estrutura governamental, todo o arcabouço de governo no seu calcanhar. O empresário hoje, quando ele entra numa secretaria de finanças, ele parece, ele já entra quase como um culpado de alguma coisa. E, olha, eu sempre digo, inclusive, que na Idade Média o governo, eu acho que, nesse aspecto, eu acho que era mais liberal. Porque, antigamente, tinha os coletores de impostos que iam, né, colher os impostos em casa. Hoje você ainda tem que ir lá para provar que pagou. Quer dizer, você tem, você paga até a taxa para ser fiscalizado. E isso aí, nós precisamos mudar essa realidade. Brasília é uma cidade com potencial enorme, não explorado na área turística, sobretudo na área rural. Turismo rural não existe no Distrito Federal como estrutura. E nós temos um patrimônio fantástico. Nós temos cerca de 80 cachoeiras no Distrito Federal, aras, hotéis fazendas, restaurantes campestres, clubes campestres. Isso tudo está aí, falta um projeto que unifique tudo isso e nós precisamos crescer para fora. Certo. precisamos desburocratizar todo o relacionamento com o governo. Agora, eu quero assim de dizer, Carlos, que eu tenho uma preocupação primordial com a questão da segurança e isso é um ponto comum que eu tenho com o candidato nosso à presidência da República, o Jair Bolsonaro, que é o número que tem por número 17, que é o número do nosso partido. O meu número é 17 17 ou 17 duas vezes e ele tem uma preocupação com a segurança e a segurança é algo que faz parte da minha plataforma de candidato a deputado federal. Nós temos que acabar com essa questão dos saidões, pelo menos por enquanto. O Brasil não está preparado para isso, nós precisamos modernizar a questão do cumprimento das penas. Eu pretendo proteger os policiais eu pretendo proteger como deputado, não sou militar, mas eu pretendo porque, mas é ele que protege a minha família, os policiais, esses rapazes e moças, é que protegem a minha família, meus filhos, minha esposa, então eu pretendo proteger-os também. Como? Proteger-os juridicamente. Tenham uma proposta para que eles tenham e seja obrigatório que os governos contratem escritórios mediante licitação, contratem escritórios de advocacia que fiquem à disposição, porque hoje o policial, quando ele pega na arma, ele tem dois temores. Primeiro, ele tem um temor logo imediato de morrer. Ninguém quer. E o segundo temor que segura a mão dele na hora dele agir, é a falta de segurança jurídica. Nós precisamos da segurança jurídica. Quando ele puxar a arma e atirar, já tem que ter imediatamente um arcabouço jurídico de proteção a esse policial. E eu não vejo nenhum parlamentar, mesmo os policiais, fazerem propostas nesse sentido. Eu sou advogado e acho que isso é uma carência, existe uma carência total e absoluta de proteção aos policiais, aos agentes de segurança que se sentem muitas vezes intimidados porque ao agirem passam em 5, 6 anos respondendo à justiça pelo ato de proteger a sua vida, de proteger a minha vida, de proteger a vida da nossa população. Então, eu penso que nós precisamos rever essa legislação. E outra coisa, essa pessoa que atira contra o policial, a pena dele tem que ser mais grave. Sem dúvida. Tem que ser mais grave, ele tem que sentir, quando ele pega, eu atirei no policial, ele sentia aquela, a minha pena vai ser mais grave do que se tivesse atirado. Porque o agente policial, ele é o Estado, ele é o Estado. E um meliante, um bandido, um vagabundo, nós não podemos deixar que ele atinja o Estado. Nós não podemos permitir que ele se arvore a afrontar o Estado. O Estado é ali, o policial, ele está investido da autoridade do Estado. E nós temos que proteger o Estado, nós temos que fortalecer o Estado. Eu defendo o Estado necessário, o Estado mais enxuto, mas um Estado forte. Quando as pessoas passarem num prédio da justiça, tem que sentir que ali está a mão forte, a mão forte do Estado. Então, todas as iniciativas minhas serão no sentido de fortalecer o Estado, nesse sentido, dos agentes que atuam no Estado, que atuam na segurança pública, que atuam em função das nossas famílias, protegendo a nossa família. Muito bem, a participação de Clarice Guilas, ótimo candidato, íntegro, inteligente, comprometido com a população, homem de caráter, passado limpo, a Tairine Menezes, admiro muito o seu trabalho, Nilton. Sem discurso decorado, sem ladainha, Nilton Lins é a verdade. Boa sorte, meu amigo. Eu quero agradecer todas essas pessoas aí, esses ouvintes, esses, né? São muitas mensagens aí que vai ter oportunidade, você que nos acompanha aqui, o candidato vai ter a oportunidade de responder a vocês, o assessoria. Correria está grande hoje aqui, nós inclusive, o programa é meia hora, viu, Nilton? É, eu sei, porque está, olha, vocês estão aqui muito cobiçados, viu? É, Nilton, em relação à nossa saúde do Distrito Federal, está caótica a situação, como candidato, e quais seriam os seus projetos para tentar minimizar esse efeito também? Carlos, eu vou ser direto nesse ponto, viu? O que as pessoas querem, Carlos, é chegar no hospital para serem atendidas e saber que não estão roubando lá em cima. Essa que é a questão fundamental. É verdade. Sabe, olha, é um escândalo que fornecedores de equipamentos, fornecedores de soluções, soluções de suprimentos para os nossos hospitais, sejam os mesmos fornecedores, 15, 20 anos, pessoas de fora, pessoas que a gente sabe que são vinculadas a verdadeiras quadrilhas, instaladas fora de Brasília, e que tornam esses produtos caros, inacessíveis, que corrompem pessoas e pessoas que se corrompem na área da saúde. Eu não acho que falte recurso, não. Porque, certamente, eu acho que é pacífico que todos nós pagamos muito imposto. Certo. Então, eu entendo que recurso não falta. Não há ausência de recursos. O que falta é vergonha na cara. O que falta é falta de gestão. O que está faltando é compromisso com a vida. Compromisso com a vida das pessoas. Exatamente. É isso que falta. Eu não vou dizer a você que vou estabelecer como deputado federal novas regras, mas eu vou exercer a minha imunidade parlamentar para exercer a fiscalização a fiscalização forte em cima dos gestores públicos na área de saúde. Muito bem. Se eleito, qual seria a sua primeira medida? Na área de segurança. Eu não tenho a menor dúvida. Nós precisamos acabar com os saidões. Nós precisamos acabar com a vida mansa dessa vagabundagem. É isso que nós precisamos fazer. Eu iria propor também uma fiscalização mais rígida nos hospitais aqui. Ah, sim. Em seguida, a questão da saúde que é primordial. Olha, eu quero lhe dizer que nas minhas caminhadas, entrando nas casas das pessoas, as pessoas humildes que me proporcionam, que abrem a porta da sua casa para mim, sabe, e eu sento ali, eu estou impressionado com a quantidade de pessoas em cima das camas em casas que você passa de carro por fora você não percebe. Pessoas que estão escondidas dentro de casa, praticamente escondidas dentro de casa. Logistas também. Não, eu digo assim, pessoas doentes, doentes, pessoas doentes, as camadas e que não têm oportunidade, pessoas que não têm oportunidade por falta de mobilidade. Olha, eu sempre digo o seguinte, uma cidade para ser boa, ela tem que ser boa para o idoso. Sim. Se o idoso consegue sair de sua casa, não tropeçar, não cair, não quebrar a bacia, não quebrar o fêmur, não quebrar o braço, não escorregar, ela ir de um ponto sem ser assaltado, ir ao outro lado da cidade, pagar sua conta sem ser assaltado, voltar, a ser bem atendido pelos órgãos públicos. Se uma cidade é boa para a pessoa idosa, ela consegue ir de um local a outro, resolver suas questões e voltar, essa cidade é uma cidade boa. Verdade. Pode ter certeza. É o maior sinal que uma cidade pode ter de saúde urbana é a cidade que trata bem suas pessoas, seus idosos. Então, se uma cidade, porque o idoso é frágil. Sim, verdade. Então, o melhor sinal que você pode ter de saúde de uma cidade é quando uma pessoa idosa consegue pegar um transporte público, consegue pagar sua conta, consegue ir ao seu médico, consegue retornar feliz da vida e satisfeito, aquela cidade é boa. Mas não é isso que está acontecendo na nossa cidade. Não é isso que está acontecendo em Brasília. Brasília deveria ser um modelo. Eu sou da época em que o hospital de Itaguatinga era hospital modelo. Verdade. Você, era uma beleza, você podia... Carlos, Carlos, você podia... Era tudo tão bonito. Você podia pentear o cabelo olhando para o chão. Tanto brilhava o chão. Era maravilhoso. As pessoas eram bem atendidas, eram respeitadas. Então, nós precisamos ostentar essa qualidade de vida, devolver essa qualidade de vida a essas pessoas que são o espelho do Brasil. Porque aqui nós temos pessoas de vários locais. Aliás, é uma coisa que eu aprendi muito com o governador Joaquim Roriz. Porque eu falava assim, governador, essa questão do... Eu fico preocupado do senhor, a questão do loteamento e tal. Ele falou assim, meu filho, isso aqui é uma cidade. Isso aqui é a capital do país. Isso aqui é do povo brasileiro. Nós temos que acolher essas pessoas. Governo existe para cuidar das pessoas pobres. Não sou eu que estou errando. Os outros governadores é que tem que ser como eu sou. Ele dizia. E hoje, vejo que ele estava coberto de razão. Nós temos que servir as pessoas. Cada um tem que cumprir o seu papel. Cada político tem que cumprir a sua missão. E é isso que eu estou achando que está faltando. E é por isso que eu coloco o meu nome, coloco o meu número 1717. Nós temos o candidato à presidência da República, que é o Jair Bolsonaro, 17, e o meu número é 1717. E eu coloco o meu nome à disposição porque considero que eu tenho compromisso com essa cidade porque eu me dediquei a essa cidade todos esses anos, desde a minha juventude, em vários governos. Eu acho que eu estou preparado. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas, não critico, não, porque é livre você se candidatar, mas eu vejo algumas pessoas que deveriam ter um pouco mais de cuidado, um pouco, talvez, de mais de humildade, de, talvez, começarem de uma maneira mais modesta, comecem ajudando as pessoas, comecem ajudando o governo para depois implementarem uma campanha para um cargo eletivo. Eu vejo muitas pessoas que se antecipam fora da hora. Você tem que se preparar para ser parlamentar, você tem que estar preparado para exercer aquelas funções porque é uma responsabilidade muito grande no Congresso Nacional. Verdade. Em relação ao projeto de... O senhor tem um projeto que foi criado pelo senhor, candidato, em relação à geração de emprego. Ah, sim. Nós temos vários. Nós temos o projeto Expedição Quatro Cantos, que foi criado por intermédio de um decreto, que cria quatro eixos parecidos assim como o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, a Estrada Real de Minas Gerais. São quatro eixos que saem da Ermida Dom Bosco até os quatro pontos do Distrito Federal e ali a gente pega todos esses valores que estão espalhados, que são as cavalgadas, os jipeiros, os ciclistas, motociclistas, os hotéis fazendas e para cada empreendedor que mantiver uma estrutura que defenda a cultura nossa no sentido do estilo arquitetônico da época da construção de Brasília, da época da Missão Cruz, que estabeleceu que Brasília ia ser esse quadradinho que todos nós conhecemos, por isso que o nome é esse, Expedição Quatro Cantos, a partir dali, desses quatro roteios, Carlos, é que o governo pega assim, quatro milhões, cinco milhões e bota num show na esplanada dos ministérios. Qual é o legado que isso deixa? Apenas latir, não estou comprometendo, dizendo que é errado, não, o povo precisa de lazer, mas se a gente pegar e colocar em coisas permanentes, locais mirantes, estabelecer quatro praças nos pontos extremos do Distrito Federal, as pessoas gostam de caminhar, existem várias igrejas, então, todos esses roteiros, a gente estabelecer, isenção tributária a esses estabelecimentos de hotéis, fazendas, testes que pagam, restaurantes rurais, aras, tudo que puder dentro de uma linha, dentro de um propósito, é como se fosse uma árvore de Natal. Certo. A árvore de Natal, você tem uma estrutura e ali você vai colocando os enfeites. os enfeites são esses empreendimentos. Muito bem. E a pessoa passar, o turista passar, permanecer mais tempo em Brasília. Ao invés dele vir ver somente a arquitetura de Oscar Niemeyer, que é belíssima, o concreto da nossa parte central, ele ficar pelo menos mais um dia para conhecer as belezas naturais, as nossas cachoeiras, os nossos mirantes, andar uma cavalgada, andar de bicicleta na área mais afastada, ver a paisagem, nós temos pequenos cânions muito bonitos e tudo isso está largado por falta de estratégia. E aí, investem em coisas que estão abandonadas ou desvirtuadas, como é o Porto Seco, que está lá abandonado na lama, o projeto Orla, que nunca sai do lugar, fica sempre engasgado, a cidade digital, que está aí há 20 anos, que não sai do papel, não anda, está com muita dificuldade, até o Shopping Popular, que custou 30 milhões de reais, só tem lá o Detran ali. É verdade. Esses projetos largados, nós temos que acabar com isso, nós temos que fazer um projeto com uma linha, com uma estratégia, pensado, que gere empregos, que tenha conexão entre as partes, que tenha um raciocínio lógico para existir. Ao invés de ficarmos jogando dinheiro fora, cada governo que entra inventa uma coisa, polo de modas. Não é polo de modas, é polo de modas? Não. Não, é polo de kitnet. As pessoas botam lá, no classificado, vendo kitnet, virou polo de kitnet. O que menos tem ali é moda, tem mais ali é kitnet. Verdade. Por quê? Porque faltou estratégia. E é isso que eu sou contra. Muito bem, candidato. Chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria que você olhasse ali para a Câmara, deixasse um recado para a população do Distrito Federal e, ao final do seu recado, deixasse o seu número. Opa! Eu quero dirigir aos eleitores do Distrito Federal para dizer que essa é a grande oportunidade de nós virarmos uma página importante da história do nosso país. Nós temos um candidato à presidência da República, que é o número 17, é o Jair Bolsonaro. O nosso partido, o Partido Social Liberal, é também do número 17. O meu número é 17, 17, 17 duas vezes. Daqui a pouco mais de 48 horas, nós vamos estar aí elegendo novos deputados distritais, novos deputados federais, senadores, governador. O meu governador é o Ibanez. que é o número 15, que é um homem decente, um homem que demonstrou dentro da ordem dos advogados uma administração exemplar, é um homem ficha limpa, que não tem rabo preso. Então, digo a você, eleitor, para governador, 15, deputado federal, 17, 17, presidente da República, 17, e vamos renovar essa Câmara Federal e essa Câmara Distrital, qualquer um que você escolher do 17, você está bem. Viu? E vamos limpar esse lixo, esse pessoal que está aí há muitos anos, nós precisamos arejar. Eleitor, vamos arejar a política, vamos renovar a política, vamos abrir a janela, deixar ares novos entrarem na política do Distrito Federal e do nosso país. É por isso que eu peço o seu voto. Vote no 17, 17, que eu tenho compromisso com o Distrito Federal, porque eu amo essa cidade, estou aqui desde 1968, tenho contribuições importantes para a nossa cidade e peço a você que me dê essa oportunidade, porque eu quero ajudar a melhorar a qualidade de vida do nosso povo e principalmente da população mais carente, o povo mais pobre que mais precisa de governo. Muito obrigado, um abraço carinhoso e conto com você, eleitor. É 17, 17, é o nosso número. Um abraço a Clarice Gullas, a todos vocês que participaram, quero agradecer aqui o Estação Entrevista, encerra agora, voltamos daqui a pouco com outra edição do Estação Entrevista. Fiquem com Deus, boa tarde.